Sensação do Botafogo no início do campeonato, o atacante Matheus Babi vem em baixa O atleta não foi bem nas últimas partidas, principalmente na efetivação de Bruno Lazzarone como treinador E hoje aqui no Reserva Negra a gente vai trazer a nossa visão, a nossa análise do porquê o Babi caiu tanto de rendimento Mas antes de começar o vídeo não se esquece, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo com os botafogueses que você conhece Porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje, meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo O atacante Matheus Babi vem em baixa nas últimas rodadas, o atleta não vem jogando bem e tá longe de ser aquele Matheus Babi do início do campeonato Que nem em todas as partidas ele fazia gol, mas sempre se apresentava como uma boa opção, um ataque pra fazer um pivô, pra fazer uma tabela Pra ajudar na marcação desde lá de frente, enfim, ele exercia várias boas funções na sua atuação Além, claro, de marcar bastantes gols no início da temporada do Botafogo na volta da pandemia Mas já nas últimas partidas, principalmente desde a efetivação de Bruno Lazzarone O jogador não vem repetindo o seu alto nível de atuações no início do ano E a gente foi dar uma analisada, principalmente taticamente, pra ver o porquê isso tá acontecendo O técnico Bruno Lazzarone, ele alternou um pouco a forma do Babi jogar Ele vem jogando com dois centroavantes, Babi e Pedro Raul Mas, diferente do que Paulo Altuori fazia quando colocava os dois juntos dentro de campo O Lazzarone não tem utilizado o Babi como centroavante O Paulo Altuori, quando jogava com dois centroavantes, os dois estavam dentro da área Já o Lazzarone, ele abre o Matheus Babi como se fosse um ponta Então, ele tem muito mais responsabilidades defensivas Ele está muito mais longe do gol E, às vezes, quando o Botafogo consegue um contra-ataque Ao invés dele ser a referência, o ponto de referência lá na frente pra receber a bola Fazer um pivô, receber um lançamento Ele, normalmente, tá lá atrás porque ele tava recompondo na marcação E tem que correr até lá na frente E, muitas vezes, chega atrasado no lance Então, a queda de rendimento do Matheus Babi, principalmente a falta de gols O jogador vinha com uma alta média de gols E vem agora de cinco jogos E apenas um gol contra o Grêmio de cabeça Onde ele estava dentro da área, numa bola parada É justamente por conta disso Ele está longe da área, ele está fora da área na maior parte do tempo Ele está aberto, tendo que recompor Ou, então, armando o jogo Ou, então, tabelando ali Muitas vezes, agora, a gente está vendo o Matheus Babi Tendo que jogar a bola na área Onde ele, o certo seria ele estar dentro da área para receber essa bola E não ao contrário E é isso, rapaziada Essa é a nossa visão da queda visível do futebol e dos gols de Matheus Babi Se você concorda, deixa aqui nos comentários Se você discorda também Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Deixa o seu like, deixa o seu comentário E compartilha esse vídeo com os botafoguenses que você conhece Não se esquece de passar nas nossas redes sociais Reservo Vinegra Oficial em todas elas Passa na loja do reservovinegra.com.br Para comprar produtos oficiais licenciados do Botafogo E também passa no nosso site para mais notícias sobre o Botafogo É reservovinegra.com.br E é isso, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu